Praia Martim de Sá Nessa última sexta-feira do ano Sextou, moçada Sextou no Caragor Gente Eu mostro pra vocês Essa imagem da praia Martim de Sá Isso mesmo pessoal, praia de Martim de Sá agora Sexta-feira Última sexta-feira do ano O negócio pode chegar Que o sol saiu, hein Vamos sair de casa que o sol saiu O curso de Spotify Boa noite E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.